O governo brasileiro já está trabalhando para a facilitação da entrada de fertilizantes no país. Olá, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse em declaração para jornalistas que o governo federal montou um esquema especial nos portos do país para receber fertilizantes. Os navios que chegarem ao Brasil com esses produtos não precisarão enfrentar filas para descarregar. O produto utilizado pelo setor do agronegócio é, em sua maioria, importado da Rússia, país em guerra com a Ucrânia. Segundo o ministro, foi preparada uma estrutura para que a descarga aconteça o mais rápido possível. Tarcísio defende que navios com fertilizantes não fiquem parados na fila e declarou, abre aspas, Não vamos deixar faltar insumos para os nossos produtores rurais, fecha aspas para palavras do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.